Conheça os benefícios e propriedades do óleo de girassol. Além das receitas, o óleo de girassol também pode ser usado para hidratar a pele e os cabelos. Quem nunca ouviu falar do girassol? Flor do sol. A planta é originária da América do Norte e muito conhecida hoje em dia. Ela possui uma habilidade bem característica, que fez a sua fama e a batizou. Heliotropismo, que é a habilidade de um organismo vivo de se movimentar seguindo a direção do sol. O girassol se adapta muito bem em diferentes climas. O único problema ocorre com relação às condições nutricionais do solo. Ela depende do solo nitrogenado e da presença de borô, com micronutrientes limitantes. A planta pode se chegar a quase 3 metros de altura. E as sementes de girassol são ricas em ácidos graços, o que permite a extração do óleo de girassol. E também o consumo da própria semente como alimento, por pássaros e humanos. A semente de girassol é rica em ácidos graços, o que possibilita a extração do óleo de girassol a partir de prensagem mecânica, a frio. Que consiste em, literalmente, prensar os grãos até o óleo ser extraído. Como esse processo não possui aquecimento, muito dos nutrientes é composto das sementes não se degradam, mantendo-se presente no óleo de girassol. Após filtrado e refinado, o óleo de girassol é constituído basicamente de ácido graço, ômega 3, 6 e 9. Os ácidos graxos insaturados chegam a 90% da composição do óleo, sendo quase 70% de ômega 6. Que faz com que haja a necessidade da adição de conservante, pois a degradação é rápida. O mais aconselhado é utilizar do óleo de girassol sem adição de conservante e que esteja armazenado em recipiente que não seja transparente, protegendo-o da qualquer fonte de luz. No Brasil, o cultivo do girassol se iniciou no sul do país, no século XIX, trazido por colonizadores europeus, que consumiam as sementes torradas. O girassol possui capacidade de ser cultivado praticamente em todo o solo nacional. O cultivo nacional de girassol, na atualidade, é dedicado quase exclusivamente à produção de óleo. De girassol, destinado à indústria alimentícia. Sua produção para o uso como biocombustível também é possível, mas pouco comum no país. O óleo de girassol é largamente utilizado na culinária, como óleo para fritura e para diversas outras receitas. Mas você sabia que ele também pode ser usado como cosmético? Propriedades e aplicações de óleo de girassol. O óleo de girassol apresenta algumas propriedades que possibilitam seu uso para vários fins. Entre suas propriedades estão antioxidante, antirradicais livre, antienframatório, calmante, antialérgico, bronzeador, hidratante, cicatrizante. Devido a essas propriedades, além de combustível, ele pode ser utilizado nos cuidados para a pele e os cabelos. O óleo de girassol para a pele pode ser usado para a pele como objetivo de hidratar e amaciar, nutrir e até ajudar no processo de cicatrização. Tendo um efeito preparador de tecido por ser rico em vitamina E. O óleo de girassol tem também um efeito de limpeza, combatendo a acne nos cabelos. O óleo de girassol pode ser utilizado nos fios com o propósito de atuar como creme protetor, hidratar os fios secos e acrescentar brilho. Sabonete. O óleo de girassol pode ser utilizado também para a produção de sabonetes caseiros. Tanto óleo novo quanto usado. Como vimos anteriormente, o óleo de girassol é rico em ômega 6, quase 70% da sua composição. E isso pode ser considerado um problema. Por mais que o ômega 6 apresente alguns benefícios à saúde, o seu excesso pode trazer malefício. Estudos apontam que o consumo desproporcional de ômega 6 e 3 pode causar doenças cardíacas. O excesso de ômega 6 pode gerar inflamações, impedindo o fluxo sanguíneo e causando problema cardíaco sério. Veja que o consumo excessivo de ômega 3 também pode ser prejudicial. O óleo mais recomendado para a utilização na culinária é o óleo de coco. Por outro lado, o óleo de girassol é muito rico em vitamina E. A vitamina E contribui para a manutenção e regeneração dos tecidos do corpo, incluindo pele, ossos, músculo e nervo, sendo atribuído como antidade. E podendo até ajudar na prevenção do câncer. O equilíbrio do consumo e utilização de todas as coisas devem ser mantidos e respeitados. Por mais que algo tenha benefício, o excesso pode trazer complicações. Moderado e consciente é essencial. O óleo de girassol emagrece? Essa é uma pergunta como sobre o óleo de girassol. Ainda não existe conclusões dizendo que sim. Nem que não. Porém, é pouco provável que ele atue dessa maneira. Não existe fórmula mágica que faça qualquer pessoa emagrecer de maneira saudável, sem praticar exercício. O óleo vegetal é composto principalmente por gorduras. E estudo indica que o consumo de gordura não diminui a fome, a ponto de contribuir para que a pessoa emagreça. Ainda não se pode negar ou afirmar que o óleo de girassol ajuda a emagrecer. Lembrando que o problema de consumir o excesso de óleo de girassol pode causar na balança de ômega 6 e ômega 3 no corpo. O óleo de girassol é encontrado facilmente em qualquer mercado, mas é importante consumir o produto 100% natural e sem nenhuma adição de qualquer conservante ou aditivo. Obrigada por assistir esse vídeo e quem gostou não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo e até o próximo.